Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para analisar a operação da boa safra de semente, soja 3, que esteve no portfólio há algum tempo atrás. Aqui a gente tem uma operação de produção de sementes, primariamente soja, é uma parte bem relevante do faturamento, buscando a diversificação, que é algo que a gente vem acompanhando, com a compra da Bestway Seeds, que abriu espaço maior para o milho, outras culturas também com leve aumento de foco e a gente vai ter uma abertura maior daqui a pouco, mas aí começa a ganhar relevância na operação da empresa. Os vídeos anteriores comentam mais a fundo a questão de sazonalidade, de certo presente, por eu ter período de plantio, período de safra, período de... e por aí vai. Essa dinâmica causa algum nível de sazonalidade, tem uma demanda por sementes em algum período maior versus outro, então isso acaba afetando faturamento dinâmica da operação. A gente sempre olha, então, os últimos 12 meses, como feito aqui desde o começo, as análises aqui embaixo na descrição desse vídeo. No vídeo do quarto trimestre de 2023, a última análise que a gente fez, a gente teve a explicação da zeragem da posição que aconteceu entre o terceiro trimestre de 2023 e o quarto trimestre de 2023, quando a operação saiu do portfólio ali em março. A estrutura acionária na tela para o pause, apenas para a informação. Na sequência, a gente tem a evolução do preço desde a última análise com uma queda relevante. A gente começa a jogar a operação no radar, mas ainda com distância. Então, a gente começa a olhar mais de perto da operação. É possível que a gente comece a ter análise trimestral, se a gente tiver um preço mantido nesses níveis mais baixos, na faixa dos R$13, R$12, para justamente avaliar caso tenha uma queda. Para estar preparado para fazer a alocação caso tenha uma queda. Eu vou acompanhar mais de perto tanto a evolução do preço quanto a manutenção ou evolução da qualidade operacional. No trimestre, resultado muito positivo, mas sem evolução desde a última análise. Quando a gente olha a entrega do resultado da operação financeira desse trimestre aqui, últimos 12 meses versus o quarto trimestre, últimos 12 meses, a gente vê ali que é virtualmente o mesmo número de faturamento, EBITDA, lucro e em geral. Começamos então com os destaques do trimestre. Na tela para o pause, a gente teve, chamando a atenção ali, um follow-on feito de R$300 milhões, realizado nesse período. Se não me engano, está aí em abril, mas de qualquer forma está aí a informação. Antes de passar o do diligence, um pouco mais de informação sobre a diversificação das culturas, de outras coisas que não sejam só soja. Na tela dinâmica de cada uma delas presente na operação, e aí dinâmica, quero dizer, da operação efetiva, de plantio, colheita e por aí. A gente vê ali que a temporalidade diferente dá uma clareza da redução contratada de sazonalidade, certo? Quando eu olho o médio e longo prazo, eu vejo que quanto mais presente eu tiver culturas ali com dinâmica de plantio e colheita diferente da soja, mais eu vou ter faturamento espalhado pelo ano, que não concentrado como geralmente é aqui, certo? Se não me engano, o terceiro, quarto trimestre, mas especialmente o terceiro trimestre aqui, mais concentrado, o terceiro faturamento. De qualquer forma, esse não é o ponto. O ponto é que a gente, quanto mais tiver isso, menor é a concentração do faturamento em um momento específico do ano, certo? Como a gente vê aí. A evolução do faturamento das culturas diferentes na sequência, as que não são soja, é que soja, apesar de ainda ser pouco representativa, a gente vê uma forte evolução, um crescimento de 2,17 vezes versus o que a gente teve no ano de 2023, obviamente sob uma base muito pequena, mas mesmo assim mostra aí um crescimento, uma evolução, uma dinâmica aí de evolução de ganho de relevância bem agressiva. A gente deve, tendo continuidade de gente, a gente deve ter cada vez mais uma representatividade que faça observar mais de perto. Seguindo, Aldo Duilgens, a abertura da carteira de pedidos, basicamente casada ali com o mesmo período do ano passado. Aqui a gestão fala em atraso, mas não de existência de pedidos, certo? Os agricultores estão demorando um pouco mais para pedir, esperando um pouco mais. Pouca produção de sementes no ano favorece a dinâmica para a operação. A gente tem menos disponibilidade de modo que a dinâmica, a capacidade de vender o que eles têm de produção aqui deve ser bem positiva. A gente vai ver tudo isso no terceiro trimestre de 2024. A evidência disso, na demanda ali, no aumento da carteira de pedidos e no faturamento, se isso proceder. Receita operacional líquida com crescimento de 9% ano contra ano. E aí, obviamente, últimos dois meses, como explicado aqui. O EBITDA ajustado com crescimento de 14,8% ano contra ano. E o lucro líquido com crescimento mais robusto de 45,6% ano contra ano. Um resultado bem positivo, mas estável desde a última análise do quarto trimestre de 2023. Não um problema, mas algo aí que leva a ver ali, que eventualmente chega aí num teto daquele crescimento agressivo que a gente vinha tendo enquanto a gente estava comprando nativo. O endividamento oscila com sacionalidade. O comparativo é ano contra ano. Então, aqui mostra forte posição de caixa líquida, auxiliada ali pelo follow-on de 300 milhões de reais. e, por conseguinte, redução na alavancagem. Um cenário bem positivo. Isso aqui, de fato, não preocupa. Só para ter em mente aí onde estamos. Para fechar, a gente tem um andamento desde o IPO. Mostra aí claramente a evolução extremamente robusta e positiva da operação desde a abertura de capital. A abertura de capital que a gente participou aqui no canal. Está na tela para o pause. E, por último aqui, as oportunidades vistas pela gestão para o crescimento, incluindo possibilidades de M&A, de fusão e aquisição. Novamente, na tela para o pause. Basicamente, acho que são quatro pontos que a gestão coloca como direcionamento para a evolução ainda da operação daqui para frente. Já fizeram um trabalho violento antes disso. Agora, a nova dinâmica daqui para frente. Finalizando, vejo a precificação ainda com alguma distância de virar alvo para a alocação de capital. A operação continua muito positiva e evoluindo. Agora, de forma menos agressiva. De modo que queda no preço mais forte traria interesse de alocação para ativo. Ela continua no radar agora sendo observada mais de perto justamente para a gente poder estar preparado. Caso essa situação, por volatilidade, por apavoro do mercado, venha a acontecer, a gente possa ter algum nível de alocação. Mas, obviamente, isso aqui vai depender. Eu imagino que algo entre R$10 seria bem positivo. Mas isso aqui, obviamente, vai depender tanto do andamento da operação daqui para frente, quanto da posição, do posicionamento, do preço de outros ativos por custo de oportunidade. Cada real alocado aqui, um real não alocado em outro ativo. Então, isso aí a gente tem que levar em consideração. E dúvida! Dúvida, eu estou sempre no Instagram. Arroba Investir com Sim. Só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu, galera. Beijão!